Tô vendo a novinha subindo na rua Shortinho e curtinho com a mão na cintura Cabelo amarrado, as amigas do lado Marquinha de fita me deixa louca Escolhendo pra mim, não sei de o que fazer O suor tá descendo, calor de fuder Ela chega bem perto, que dia eu vou dizer Que bunda é essa, caralho? Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga? Que quica quebrando cheia de malícia Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga? Que quica quebrando cheia de malícia Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga, 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 joga e quica Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga, 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 quica, quica Novinha chegando pertinho de mim Novinha chegando pertinho de mim Novinha chegando pertinho de mim Agora eu tô ferrado, acho que eu me fudi Não posso olhar pra baixo Não posso olhar pra baixo Eu vou olhar pra baixo Que bunda é essa, caralho? Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga e que quica Quebrando cheia de malícia? Que bunda é essa que joga? Que bunda é essa que quica? Que bunda é essa que joga e que quica Quebrando cheia de malícia? Que bunda é essa que joga, que bunda é essa que quica?